Olá lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha pra vocês, aquela que todo mundo ama, bem prática, no liquidificador que é um bolo de milho com milharina, que é uma gostosura. E aí, gostou da sugestão? Então bora lá pra nossa receitinha! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, porque isso é muito importante pra nós. Porque só assim o YouTube vai entender que nosso conteúdo tem valor e vai divulgar pra mais pessoas. Quanto aos sininhos das notificações, ative também, porque isso é uma forma de você ser notificado toda vez que a gente subir um canalzinho, toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui do canal, tá bom? E agora sem mais delonga, bora pra nossa receitinha, vai! No liquidificador vamos levar ovos, o milho, óleo, e o açúcar. Vamos bater por dois minutinhos e vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Bati por dois minutinhos, agora eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. Bati por dois minutinhos, a milharina, o leite, e o meu fermento em pó. Vamos bater por mais um minutinho. Massa de bolo pronta, agora vamos levar pra assar. Lindezas, aqui nós temos uma forma de vinte e três por nove, mas se você não tiver uma forma com furo no meio, não tem problema, pode ser assado em qualquer forma, tá? Aqui eu usei desmoldante, mas vocês podem passar manteiga e fubá, ou manteiga e farinha de trigo, tá bom? Então eu vou aproveitar agora, que o cenário, você viu como tá uma graça aqui, essa toalha e mais alguns mimos, foi a Salete, minha amiga, irmã, que eu tenho, que nos presenteou. Lé, olha, estamos usando, viu? Amamos o mimo. Então vamos lá, gente, agora, ó, vou levar o nosso bolo pra assar, você vê, despejo a massa aqui, você vê que ela é um pouco grossinha, e ao mesmo tempo, ela é líquida, né? Não é uma massa firme, mas é isso mesmo, tá certinho. E eu vou levar pra assar no forno a 180 graus, ele tá aquecido a 15 minutinhos, por mais ou menos uns 35, 40 minutos, tá bom? Assim que ficar pronto, eu falo pra vocês quanto tempo eu usei aqui, quanto tempo gastei aqui no meu forno, tá bom? Lindezas, bom assado, ficou no meu forno por 40 minutinhos, agora eu vou mostrar o resultado pra vocês dessa belezura. Olha essa massa, gente, dá uma olhada, uma massa super úmida, fofinha. Eu vou, hoje não vou deixar o Luciano provar, eu é que vou experimentar. Tá focando aí? É. Ó, ó, não é injusto, hein? Da outra vez foi ele, lembra, gente, agora é minha vez. Olha. Gente do céu. Hum, hum, hum. Não vou ser má, vou deixar o Luciano experimentar um pouquinho. E aí, fala, fala a verdade. Muito bom, muito bom mesmo. Gente, isso aqui, com cafezinho, ah, não falta mais nada. Faz aí, gostando. Não, 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 não. A gente já falou o quê? Pode continuar. Não entendi? Pode comer o meu corpo. Tá. Olha. É que eu não lembro mais do que eu já falei, que é pra repetir agora. Mas foi muito bom, muito bom mesmo, gente. Façam aí. Hum, hum, hum. Lindezas, essa foi a receitinha de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês façam aí pra família de vocês, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um, hum, 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 hum. Transcrição e Legendas Pedro Negri